Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Música Música Primeira Cristal Maria da Luz Sabias, ó Mãe Amar Teu Jesus Primeira Cristal Maria do Amor Soubeste seguir Teu Filho e Senhor Nossa Senhora das milhões de luzes Que meu povo acende Pra Te louvar Iluminada Iluminadora Inspiradora De quem quer amar E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus Primeira Cristal Maria do Luz Maria do Luz Ensinas, ó Mãe Teu jeito de amar Primeira Cristal Primeira Cristal Maria da Luz Maria da Luz Iluminada Iluminada Iluminadora Iluminadora Inspiradora De quem quer amar E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus Mãe do Luz E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus Vivias em Deus, sabias orar Primeira cristã, fiel a Jesus Por todo lugar, na luz e na cruz Nossa Senhora das milhões de luzes Que meu povo acende pra te louvar Iluminada, iluminadora Inspiradora de quem quer amar E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus O filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual é você Mãe de Jesus Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou Um sonho de mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Nós temos Mãe Sim, nós temos mãe Sim, nós temos mãe Oh, minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a vós meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável mãe Guardai-me, defendei-me Como filho e propriedade vossa Amém Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias